Música Salve Lênio meus grandiosos e magnânimos camaradas Hoje estou aqui novamente junto com todos vocês para estar trazendo mais um vídeo para o nosso grandiosíssimo canal Antônio Lênio E eu acredito que todos vocês devem estar com bastante saudade de nossos vídeos aqui do canal Mas enfim, a explicação, a primeira delas está no vídeo passado inclusive, que eu disse aqui Então peço a vocês aí que acompanhem os vídeos do canal Para quem não assistiu o último vídeo, o vídeo passado Que acompanhem, a playlist do canal vai estar aí Vocês procuram aí no canal, na aba das playlists e vocês vão achar lá Lá no finalzinho vai ter o último vídeo, aí vocês acompanham lá Mas enfim, o segundo motivo eu posso dizer que no final do vídeo Mas até lá, como a gente ficou muito tempo parado Nós temos várias pautas para estar discutindo hoje aqui neste vídeo Tanto deste mês quanto do mês passado também Mas enfim, eu já vou começar logo antes deste mês A primeira delas é sobre a questão de uma convocação Realizada por esse fascista imundo desse Bolsonaro Que, pasmem, convocou o proletariado, a população brasileira Para que faça uma manifestação no dia 15 de março Para o fechamento do Congresso Nacional Olhem que nível, camaradas Que a nossa situação está chegando Por mais que todos nós sabemos que o Comitê Central da Burguesia É esse parlamento, é esse Congresso Nacional Mas é claro, nós não devemos, em hipótese alguma Estar do lado de uma proposta que a burguesia está falando na boca dele Porque todos nós sabemos muito bem que o fascismo Ele é um método reacionário da burguesia, do capitalismo Para manter o seu poder sobre nós Se ela está perdendo ele Porque as mentiras deles já não estão enganando mais ninguém Principalmente o neoliberalismo Mas enfim O que eu quero dizer com isso É que nós devemos fazer E que este vídeo também serve De uma contra-convocação Para que nesse dia nós vamos às ruas Mas não a favor dele Nem dessa proposta Que isso irá trazer consequências Bastante graves para o nosso país Isso irá restringir ainda mais a nossa liberdade Mas que lutemos Para que nós, proletários, tomemos o poder Porque afinal nós construímos essa nação Através de nossa força de trabalho e intelecto E que cabe a todos nós, proletários Lutarmos para ser os donos delas E que para que nós lutemos A favor da tomada do poder Por nós, proletários E também Para que nós também Lutemos verdadeiramente pelo nosso país É necessário Que nós não estejamos separados Como a reação E os oportunistas os fazem Os sindicatos oportunistas fazem constantemente Que é por isso que nós Não alcançamos conquistas algumas Porque eles atrapalham as nossas conquistas Os oportunistas E devemos estar atentos a isso Então Cabe a todos nós, proletários Estarmos atentos a isso Primeiro, lutar contra o fascismo e o capitalismo Segundo Estarmos atentos A reação Ao oportunismo Porque a luta verdadeira Ela não é construída Com a classe trabalhadora E os trabalhadores separados Por frações Onde cada trabalhador Milita apenas com cada trabalhador Que compõe Na sua classe trabalhadora Ou seja Um operário lutar apenas com o operário Um camponês lutar apenas com o camponês Um professor lutar apenas com o professor Um estudante lutar apenas com o estudante Ou talvez até mesmo Um metalú Um petroleiro lutar apenas com o petroleiro E assim por diante A gente não quer isso Antes Todos nós Éramos unidos E que nós agora Intensifiquemos ainda mais a união Porque as conquistas foram alcançadas Através de greves gerais Que Pelo menos nas cidades Foram assim Que foram alcançadas Através de greves gerais Assim como também As grandes revoluções Que nós já conhecemos bem Assim como as tentativas de 1878 Que é a Comuna de Paris Também a A revolução de 1917 Já é de 1917 Assim como também a chinesa Dentre outros exemplos Como a Cubana também Que é do nosso continente Que é uma revolução latino-americana Que veio aqui para Deixar o exemplo para nós Nosso saudoso Che Que inclusive disse a grande frase Que Se não lutarmos unidos Agora nos matam em separado E que devemos acatar Esse princípio agora Neste momento que estamos atravessando Mas enfim Desde já Eu também quero Já indo para outra pauta Já dizendo a vocês Que Neste mês agora Comemore-se Entre aspas Porque na realidade É um dia de luta Para todos nós O dia 8 de março Que é o dia internacional Da mulher O dia que marca A luta das mulheres Pelo seu espaço Na sociedade E que nós Proletários É claro E todos nós Devemos estar juntos Nessa luta também Porque as mulheres Também compõem Uma grande massa De nossa sociedade E que essa luta Não se torne Apenas as mulheres Contra o patriarcado Contra o fascismo Entre outros métodos Mas que se torne Uma luta Em escala Geral Para que todos nós Independente de gênero Sexo Corraça Lutemos unidos Contra Este método De dominação Agora Já passando Para as pautas Do mês de fevereiro A primeira delas Que eu queria dizer aqui Que se enquadra Na questão Da convocação Do dia 15 de março É sobre a questão Que ocorreu no Ceará A greve dos policiais Eu não vou estar Aprofundando muito nisso Porque é uma coisa Muito passada Já E que eu vou Deixando as fontes Aqui para vocês Aqui na descrição Do vídeo Para que vocês Possam estar Acompanhando com mais detalhes Essa fonte Para vocês estarem Mais cientes Do acontecimento Inclusive vai ter Até uma análise Interessante Realizada pelo nosso Camarada lá Do canal Saia da Matrix Que eu estou Divulgando aqui também E que eu peço A vocês Que se inscrevam lá também Ajudem esse trabalho Enfim Também tem aquela Questão Do dia 12 de março De fevereiro Que marca O nascimento De Olga Benari Que é um exemplo Para todas as mulheres Que sonham E lutam Pela liberdade Do nosso país E pelo fim Do capitalismo E também Teve também O dia 21 de fevereiro Que também é Um dia memorável Para todos nós De 1848 Que marca Os 172 anos Da publicação Do nosso grandioso Manual Revolucionário Que é o Manifesto Comunista Escreto pelo grande Karl Marx e Engels Que é um grande Manual Revolucionário De todos nós Que sonhamos Pela liberdade Do nosso país E pelo fim Do capitalismo Que é isso Que nós necessitamos Neste momento Mas enfim Já para finalizar Eu já quero Pedir a vocês Que curtam Comentem Compartilhem Esse vídeo Também não se esqueçam De se inscrever Em nosso canal Porque isso Trará uma grande Ajuda Para que nós Continuemos Esse trabalho Aqui no Youtube Também peço Também peço a vocês Que também Nos sigam Nossas redes sociais Página Avante Camarada Underline 1917 Cujo link Vai estar aqui Na descrição Desse vídeo Também peço A vocês Também Que Também eu quero Esclarecer A vocês Também Outro motivo Como eu disse No início Do vídeo Que eu fiquei Com um probleminha Aqui Com a minha bicicleta Aqui Eu precisei Estar arrumando ela Só que eu não vou Entrar muito em detalhes Porque isso é uma Questão mais pessoal E não convenho Ficar dizendo isso Aqui no canal Porque afinal Esse canal Não foi criado Para fazer um vídeo Sobre a minha vida Por mais que eu acredito Que vocês também Mereçam Conhecer um pouco Do camarada Antônio Mas É claro Que eu não posso Deixar isso Passar dos limites Porque a gente Não pode fazer Esse tipo De exposição Aqui Porque isso aqui É um canal De conteúdo Revolucionário De conscientização De classe Isso aqui Deve comportar-se Como tal Porque isso aqui É uma mídia Uma mídia Revolucionária Que é construída Também com o apoio De vocês É claro É claro A gente também Tem que ficar atento Ao que a gente Está postando aqui Mas enfim Desde já É basicamente isso Que eu gostaria De dizer a cada um De vocês Saúde imensamente A cada um De vocês Proletários Também Saúde Das mulheres Também Pelo 8 de março E também Agradeço Pelas metas Alcançadas Mas enfim Desde já É basicamente Isso que eu gostaria De dizer hoje A todos vocês Neste vídeo Salve aí Meus grandiosos Camaradas Morte Ao capitalismo Tchau Tchau Tchau